Você tirou o direito dela de saber, tipo, você pulou uma parte da história, você... Você só contou metade pra ela. Naquele momento, você não achou que a Winter seria forte o suficiente pra aceitar. Eu e o Jah, a gente teve essas conversas em particular. Eu queria ter descoberto antes, e vocês já sabem disso. E o que vão fazer agora? Eu amo a Liane. Sabe, eu só... eu não sabia o que fazia. Tipo, no início, eu não tava disposta a perdoar. Pra mim, tava acabado. E eu me senti traída. Eu também me senti traída por vocês, porque eu queria saber o que vocês estavam fazendo. De quem é a culpa? De quem? De quem? A culpa é de todo mundo. É de todo mundo. Sabe, a minha irmã, a minha mãe, elas poderiam ter perguntado, Ou elas poderiam ter conversado com o Jah, se quisessem saber. Mas você deixaria? O Jah poderia... Você deixaria? Eu deixaria. O Jah tinha que ter me contado desde o início. E é culpa de todo mundo. Foram muitas variáveis diferentes. Quer dizer... Foi uma baita bagunça. Foi uma baita bagunça, mas... Ao mesmo tempo, não teria acontecido nada se ele... Não escondesse nada. Devia ter contado pra ela, desde o início. Queria que vocês tivessem me perguntado. Por que fazer aquilo tudo escondido? Jah. Sim, foi escondido. Mas, Jah, você também estava escondendo, cheio dos seus segredinhos. Você escondeu. Como eu ia saber o que perguntar? Pô, pensei que era uma formatura e não um interrogatório. Mas eu só... Eu sei, mas é a minha oportunidade. Porque eu não te vejo muito. Escuta, se é isso que você está falando, você não encontra ele com muita frequência. Se você ficar interrogando ele desse jeito, aí sim que ele não vai querer ver você. O Jah, acho que simplesmente ia chegar na festa, sentar e conversar com a gente normalmente. E não teria que explicar todas as mentiras dele. Isso... Isso é... Eu sinto que esse aqui não é o melhor lugar pra discutir esse tipo de parada. Vocês estão me entendendo? Isso é meio saca... A gente acabou de chegar da formatura. É hora de comemorar. Olha, eu queria entender por que você escondeu isso dela por tanto tempo. Você conheceu a Winter, apresentou ela pra sua filha. Podia ter apresentado pro seu filho. Então, isso não é... Esse é o meu relacionamento. Foi a minha escolha, saca? O problema é que você devia ter contado pra ela... Eu ia, mas vocês tiraram a minha chance de falar pra ela. O quê? Não acha? Ainda bem que eu passei meu repelente de s*** antes de eu sair de casa. Porque eu não tirei do Jah a oportunidade de contar pra Winter. Ele jogou fora a oportunidade quando se decidiu não contar pra ela que tinha dois filhos há seis anos. Ele ia ter que esperar uns 14 anos pra contar? Eu acho que foi... Que foi bem errada a forma que vocês agiram. Como você se sentiria, sabe, se tivesse uma irmã e o cara que ela namora tivesse um filho e não contasse pra ela? Como é que você ficaria nessa situação? Olha só, se você pretende ser parte dessa família, é isso aí. Vamos lá. É amar ou deixar. É isso aí. Eu tenho a guarda conjunta do meu filho e eu tô passando por muitas brigas judiciais só pra poder conseguir ver ele e fazer parte da vida dele também. Então eu senti que ia ser demais, sabe? Ela já tava tomando conta da Liane, então eu não queria colocar muito o peso nas costas dela. Vocês meio que acabaram com tudo, estavam por aí, investigando coisas desnecessárias, sabe? Porque eu já ia contar pra ela. O Jair só tá falando que ia contar sobre o filho dele pra Winter, porque ele foi pego. É, ele foi pego. Na mentira. Você fez a minha irmã chorar muito. Como é? Vocês também fizeram isso com ela. Eu queria muito que vocês dois fizessem algum tipo de terapia. Na real, eu acho que eu não preciso de terapia. Eu acho que você precisa. Os dois precisam sim. Agora ela sabe de tudo e a gente tá tentando seguir em frente. Eu vim aqui hoje pra mostrar isso pra ela e pra vocês. Não acredito no Diá, quando ele diz que tá aqui pela gente. Ele precisa provar isso. Ele precisa provar não só pra Winter, mas pra todos nós. Como ele vai provar algo pra gente depois de sete anos? Aí é ruim. Depois de todo esse tempo, acho que já sei que ele não é o cara que eu quero pra minha irmã. Vá pra terapia. Vai pra terapia. Acho que precisam. Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que os hambúrgueres vegetarianos e os hambúrgueres de carne estão prontos.